Galera, veja só, vota a ilhada aí, a ilhada da 1h30 da madrugada, preste atenção, sites, Aline 7, Bruna 49, Gabriel 42, 425 votos, já sabemos que vai ser apertado esse trem, Twitter 58, a Bruna 36, o Gabriel 5, a Aline 300 votos, YouTube 11, Aline 65, Bruna 23, Gabriel 230 mil votos, Telegram, Aline está com 8,84, Bruna 62,2, Gabriel 24,14, 19 mil votos, Parcial aqui está dando 7,66, Aline, Bruna 56,54, Gabriel 35,80, mil votos. Bom, e aí, quem vocês querem que saia desse BBB, já deixa aí no comentário, a Bruna está sendo eliminada nesse momento, complicado, mas o Gabriel está chegando nela, acho que hoje depois com o PROM, depois da galera fazer os mutirões, acho que o Bruna vai dar uma subida, o que vocês acham?